Edilene Lobo é o nome dessa mulher que é natural de Itaiobeiras, uma cidadezinha tranquila lá no norte de Minas Gerais. Essa mulher acaba de conquistar um feito histórico. Se tornou a primeira mulher negra a ser nomeada ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Nossa, Cris, 2023 você tá falando da primeira? Sim, eu tô falando da primeira. Eu sei o quanto a gente ainda tá atrasado, mas a gente precisa comemorar. Essa advogada Edilene foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai ocupar a vaga do ministro André Ramos Tavares e vai substituir o titular nos casos de impedimento e de ausência. A nomeação dela foi anunciada ali na noite de terça-feira. Foi dia 22 de junho. O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, anunciou pouco antes do início do julgamento que decidiu pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa notícia precisa muito ser comemorada. Ainda que muito tímida, gente, a presença de uma mulher negra ali no Tribunal Supremo Eleitoral, no exato momento em que a casa decide pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, representa uma virada num jogo de cartas marcadas onde as pessoas negras nunca nem sequer puderam participar. A gente sabe como é no Brasil. O racismo é o principal motivo pela ausência das mulheres negras nas cadeiras de poder pelo país. E se você não sabe, você está vendando os seus olhos. Apesar dos avanços que a gente teve aí nos últimos anos, e principalmente nesse último governo, a representatividade dessas mulheres continua sendo uma realidade muito desafiadora. E aí eu estou falando de cargos eletivos, estou falando de cargos em nomeação por confiança. Eu sou uma sonhadora, eu sonho muito alto. Eu quero ver, sim, uma mulher negra presidente do Supremo Tribunal Federal. Quero ver uma mulher negra presidente do Brasil. Pois sim, a participação dessas mulheres, das mulheres trans, mulheres travestis, mulheres com deficiência, periféricas, indígenas, ribeirinhas, as mulheres que movem o mundo pelas margens. Não será possível que a gente construa uma sociedade justa, igualitária e democrática. É imprescindível a nossa luta, gente. Para que a gente possa ampliar esses espaços. Para que as decisões políticas possam refletir a diversidade e a realidade de todas as nossas brasileiras. O que eu estou falando é que independente da cor da pele, a gente precisa se enxergar e semanalmente comemorar a ascensão de Sônias, Anielis, Beneditas, Margaretes, Marinas, Vilmas e Edilenes. O que eu estou falando é que a gente precisa se enxergar e se enxergar? O que eu estou falando é que a gente precisa se enxergar?